Meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Olha que informação importante, data de cessação do benefício. Muitos segurados passam bastante sufoco para conseguirem um benefício. Aí vão receber lá, por exemplo, uma carta de concessão. E às vezes o INSS usa muitas siglas e as pessoas não sabem o que quer dizer. Nós vamos esclarecer aqui nesse vídeo, nós vamos falar se um benefício cessado, se você pode reativá-lo, que situação você deve reativar. Você vai tirar diversas dúvidas aqui. Praticamente nós vamos responder diversas dúvidas que nós temos aqui no canal, dados segurados que ainda estão chegando no INSS, estão tendo muita dificuldade para conseguir o benefício. E muitos têm o benefício cessado e não sabem por quê. Então nós vamos esclarecer por que esse benefício é cessado, o que você deve fazer para voltar a receber esse benefício. São dicas muito importantes. Você não vai encontrar ninguém do INSS, vai passar isso para você. Então preste bastante atenção nas nossas informações aqui, porque elas vão ajudar muito você a solucionar um problema. Bom, DCB, quando você vê essa sigla, ela significa data de cessação do benefício. Isso representa que o benefício vai ter uma data para se encerrar, vai ter uma data para ser parado, não vai ter mais pagamento. Aí já mexeu no bolso e deixa a gente muito preocupado. Por quê? Quando você tem a concessão de um benefício, você espera que ele vá permanecer e você tenha ainda, por exemplo, aquela esperança que o INSS vai renová-lo automaticamente. Isso não acontece, pessoal. Então é muito importante você olhar o DCB, quando você recebe a carta de concessão, quando você recebe algum documento do INSS. E se você não recebeu a carta de concessão, nós vamos mostrar para você como você pode saber se existe ou não essa data de cessação. Quando vai ocorrer a data de cessação do benefício? Bem, o benefício é cancelado e o pagamento também. É em caráter definitivo? Sim, mas calma que também pode ser revertível, como nós falamos. O que acontece é que o INSS vai deixar de lhe pagar o benefício e você, no caso, por exemplo, vai receber só aqueles dias. Geralmente, isso acontece muito com o auxílio-doença. Nós vamos dar dicas aqui importantíssimas para você com relação a esse benefício. Tudo sobre perícia, como você proceder no momento da perícia, quais são os seus direitos, como você não ter o seu auxílio-doença cancelado definitivamente. Então, olha a importância. Carta de concessão, nós já falamos, é um documento muito importante. Ali mostra e comprova que você é um beneficiário, que você está recebendo um benefício do INSS. Ele serve até como comprovação de renda para você, serve para diversas coisas que você pode precisar. De um documento oficial, a carta de concessão, ela tem esse objetivo. Na própria carta de concessão, quando ela chega, depois que o benefício é concedido, você pode olhar e encontrar a sigla DCB, e você já vai saber o que é. É a data de cessação do benefício. Por que é importante você saber dessa data? Porque caso você não tenha condições de retornar ao trabalho, o benefício vai ser encerrado. Mas você pode tomar alguma atitude, existem alguns dispositivos que você pode impedir antes que aconteça essa cessação e você continuar recebendo o seu benefício. Então, olha como é importante, para você que está chegando aqui a primeira vez no nosso canal, saber desse conhecimento, tirar essas informações, que são perguntas recorrentes, como eu falei aqui no canal. Muita gente tem dúvida, eu tenho certeza que você, que está me assistindo agora, também tem. E eu vou dar uma dica para você, aproveite todos os nossos conteúdos aqui do canal, tá? São conteúdos atualizados, que já ajudaram muita gente, e eu tenho certeza que vão beneficiar você também. Bom, você pode pedir a reativação do benefício, tá? De que maneira? Você pode entrar com recurso, tá? Esse recurso, ele é considerado como se fosse uma espécie de revisão ao benefício que está sendo cessado ou aquele que não foi concedido, tá? Não é obrigatório você entrar no caso aí com o pedido de recurso. Se caso você está trabalhando, o seu benefício vai cessar, e você já se sente recuperado, e deseja retornar a sua função, a sua empresa, você não vai precisar passar por perícia. Você só vai esperar a data de cessação desse benefício. É claro que se você ficou mais de 30 dias afastado, você vai passar pelo médico do trabalho, ele vai fazer uma avaliação. Mas se você já está alegando que está bem, a sua sequela, a sua lesão, pelo acidente que você teve, não está mais impedindo, deixando incapaz para desempenhar as suas funções, o médico do trabalho também não vai colocar nenhum empecilho. O que você não pode fazer, por exemplo, é você ainda estar recebendo benefício do INSS e retornar à empresa. Nesse caso, não. Nesse caso, vai ser necessário você passar por perícia. Por quê? Porque não tem a data lá de cessação desse benefício. E como nós falamos, por exemplo, você ficou um período de auxílio-doença. Caso você não se sinta recuperado, você pode entrar com recurso, como nós falamos, para conseguir dar continuidade nesse benefício. Lembrando, o auxílio-doença, se você estiver morando em uma localidade, por exemplo, você faz o pedido e o INSS não marcar uma perícia para você em 30 dias, alegando que não tem condições, você pode pegar toda essa documentação e enviar através do portal Meu INSS. O laudo que comprove a sua incapacidade, toda a documentação que você tem, por exemplo, um histórico cirúrgico, você manda tudo através do portal Meu INSS, em 10, 15 dias, esses documentos vão ser analisados, e o INSS vai liberar para você o auxílio-doença, sem a necessidade de perícia, pelo prazo de 90 dias. Caso estiver vencendo os 90 dias, e você ainda não estiver recuperado, você pode pedir uma prorrogação. Lembrando, só pode pedir prorrogação, num caso como esse, de um benefício concedido sem perícia, duas vezes, tá? Quando você pede a prorrogação, ela se encerra. Caso você tenha mais 90 dias, e ainda não esteja recuperado, você vai precisar agendar uma perícia no INSS, aí ela teria que ser presencial. Não foi um caso, como nós acabamos de falar, você passou pelo perito, ele te deu um prazo, e esse benefício está sendo cessado, foi indeferido pelo perito. O que você pode fazer? Você pode fazer o pedido de uma reconsideração. O que é isso? O INSS vai marcar uma nova perícia para você, porque você está contestando o resultado da primeira avaliação que você passou ali pelo perito. É um direito seu, tá? O INSS não pode negar. Vamos colocar, no caso, que o INSS negue pela segunda vez. O que você deve fazer? Você deve preencher um requerimento pedindo uma análise do INSS. Esse documento, ele deve ser preenchido através do portal meu INSS, e você tem o prazo de 30 dias para entrar com esse recurso de requerimento. Se você deixar de entrar com esses 30 dias, você vai ter que fazer um novo pedido no INSS de um novo benefício, tá? Não tem como reativar. Vamos colocar, você preencheu o requerimento e enviou para o INSS. Mesmo assim, continua negando o seu benefício. Vai lhe sobrar uma alternativa, é entrar na junta de recursos. Ela, geralmente, ela não muda as decisões dos peritos do INSS. Ainda mais se você está vindo, por exemplo, de uma segunda perícia negada, de um requerimento negado, não é a junta de recursos que vai lhe favorecer, no caso, na concessão desse benefício. Pode demorar até dois anos. Caso você não queira aguardar e não precisa aguardar, você pode entrar com uma ação judicial ao mesmo tempo que você deu entrada nesse recurso administrativo, tá? Essa lei que garante esse tipo de processo é a lei número 9.784 de 1999. Só que ela tem um prazo para você também entrar com esse recurso. É 30 dias. 30 dias para o requerimento e 30 dias para o recurso administrativo. E não impede de você entrar na justiça movendo uma ação. Lembrando que na justiça, você vai ficar no mínimo de 18 a 24 meses aguardando, tá? Dois anos. Aí você vai ter que comprovar essa sua incapacidade para um perito judicial. A perícia judicial pode ser que também não aconteça uma, tá? Às vezes o juiz, ele pode determinar se ele ficou com alguma dúvida, por exemplo, na primeira perícia, o laudo não ficou muito claro junto com a documentação que esse juiz tem em mãos, ele pode pedir uma segunda opinião. Eleger um novo perito para fazer uma nova reavaliação. Pessoal, processos judiciais é complicado. Quando nós falamos aqui o tempo de um processo de 18 a 24 meses, muitos podem se resolver até antes. O juiz pode ter uma decisão. Depende muito da demanda que está naquele tribunal, depende muito do juiz, depende do andamento do processo. Às vezes é um processo simples, tá? Está tudo mastigadinho, a documentação está toda em ordem, ele vai passando rapidinho, pode ser decidido mais rápido. Agora muitos também podem até ultrapassar esse prazo de 24 meses. Nada é certeza no INSS como também na justiça, tá pessoal? Muitas vezes as pessoas estão com uma lesão seríssima, impossibilitadas, incapacitadas, só de olhar, nós já sabemos. E chega na frente do perito e o perito alega que essa pessoa está apta a continuar exercendo o trabalho. Quer dizer, é muito difícil. Como nós falamos, o portal meu INSS, ele facilita muito a vida. Nós falamos no caso do requerimento, você pode preencher o requerimento através do portal meu INSS. O recurso administrativo, você pode fazer através do portal meu INSS. A reconsideração, que é o pedido da segunda perícia, também, no caso da solicitação de um pedido de benefício do auxílio doença sem perícia, porque o INSS não marcou essa perícia no prazo de 30 dias, você faz tudo pelo INSS através do seu smartphone. Não existe mais aquela necessidade de ligar para o telefone 135, fazer um agendamento e o INSS marcar uma data e horário quando eles estiverem disponíveis e você ficar amarrado, preso, aguardando isso. Através do portal, você consegue fazer isso com muita facilidade. Meu amigo, minha amiga, estão chegando aqui a primeira vez no canal. Como nós falamos, aproveite todos os nossos conteúdos. São conteúdos que ajudaram muita gente. Esse vídeo, ele está relacionado com perguntas que são feitas aqui dentro do canal. Por isso, se você ainda não é inscrito, não ativou o sininho de notificação, você está perdendo uma grande oportunidade de ter todos os dias conteúdos que vão trazer informação e conhecimento para você. E de repente, naquele dia que eu vou colocar aqui um vídeo, pode ser a resposta que você está precisando para resolver um problema sério que você esteja passando dentro do INSS. Então, não pregue essa oportunidade. Se inscreve no canal, ative o sininho de notificação. Gostou desse nosso trabalho? Dá um like aqui no vídeo, interaja. O YouTube vai entender que o vídeo é importante, a informação é importante e vai espalhar pela internet. E você vai estar colaborando com isso. Por quê? Você chegou até nós também precisando de alguma informação. Se não foi através de uma indicação, pode ter sido através de um vídeo que você viu, por exemplo, numa pesquisa na internet. É exatamente isso. Quanto mais interação tiver o vídeo, mais a informação vai se espalhar. você também vai ser responsável em ajudar essas pessoas que estão às vezes numa situação muito difícil. Então, não deixe de se inscrever aqui no canal. Meu amigo, minha amiga que estão sempre aqui comigo, meu muito obrigado. Já passamos do meio da semana, ô semaninha brava, né? Muitas expectativas, nada acontece. Vamos ver aí, pedir a Deus muita paz, paciência, né? Força para superar os obstáculos que aparecerem. E vamos seguir em frente, sempre de cabeça erguida, com dignidade. Eu deixo a todos vocês um forte abraço e até os próximos vídeos.